O Centro de Convivência do bairro Cangalheiro recebeu integrantes do projeto Batuque de Dentro, uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que é apoiado em Caxias pela Coordenação Municipal de Juventude. Na oportunidade, foi realizada a entrega de kits de higiene bucal às crianças assistidas. Isso aí é uma coisa que a gente bate muito. Sempre que se faz os eventos aqui, todo ano a gente faz uma palestra sobre isso com o dentista, ou mesmo com a pessoa da saúde, para demonstrar como se deve limpar os dentes, como se deve fazer a higiene bucal, que é muito importante. E hoje estamos aqui, no Centro de Convivência do Cangalheiro, fazendo essa entrega, obedecendo todo o protocolo da Organização Mundial da Saúde, e fazendo essa entrega do kit de higiene para as crianças. O projeto Batuque de Dentro segue até o mês de janeiro de 2021, desenvolvendo conscientização sobre a prevenção contra a Covid-19, junto aos jovens, sejam da zona urbana ou da zona rural. Nós já percorremos alguns povoados da zona rural, e aqui em Caxias também nós já participamos de algumas ações estratégicas. Nós vamos dar uma paradinha agora, mas a partir de janeiro nós retornamos de novo, intensificando as ações, principalmente nos pontos de praças da cidade e nas feiras, para que o Batuque realmente possa acontecer, e a gente possa estar sensibilizando as pessoas com relação ao autocuidado com a Covid, porque ela ainda não acabou e nós precisamos ficar atentos a isso.